E aí galera de Malta do canal, tô aqui direto de super tubos que não tá muito super hoje e também não tá muito tubo, mas tem altas ondinhas galera, a gente tá indo pra água, eu tô com o Umba com o Rodrigo, hoje tá super fã em pouco tubo, mas tá bom, bora lá, a gente vai dar uma assufadinha aqui agora, maré tá cheia, não é uma maré muito top aqui pro super né, pra pegar os tubos, mas o mar tá lindo, meio nublado hoje, tá tipo o glass, tá bem lisinho, vai ter o que? Vai ter muita borda assim ó A gente vai lá agora trabalhar borda, vou pra água aqui agora com o Umba, coisas que não podem faltar numa capa de bodyboard, banana, água, bocinha da novela, o Exo, tá todo cachorro aqui porque ele é super colador, tudo que pega aqui e agarra no Exo, mas aqui é um Exo super pegajoso, que é o Vortex, ó, dificuldade passa aqui, ele vai colando com tudo, ó, meio todo cachorríssimo aqui o Exo, mas é o melhor que usei na minha vida, Vortex aí, que aqui tem ó, além da barrinha de cereal, mas tem aqui adesivo do Andabella, ó, tem um Andabella Shop aí, que tá aqui o Andabella.com, vocês podem adquirir aí tanto aqui, autocolante, esse aqui é um branco do Andabella, quanto também aí o tipo cap, tem aqui o casacinho do Andabella, olha os produtos irados, se tiver em falta porque a galera já comprou tudo, mas logo mais vai ter mais produtos irados, então olha aqui no Andabella.com, que além de você tá comprando os produtos irados, você tá apoiando aqui o canal. Galera, ajude no canal, viu, porque vanlife é vida cara, viu, não sabe quanto é que custa um banco que roda pro outro lado, eu que tô de perto vejo, é caro, os vídeos é bom, é bonito, tatuí, todo mundo gosta, né, faça esse investimento, a vela continuar fazendo os vídeos dela, na carrinha dela irada, super equipada, em breve vai ter uma novidade aí grande, né, vela, que vai acontecer e que, olha, mais do que nunca precisa desse apoio, então vão lá na loja, comprem lá as paradas, também as paradas são muito boas, né, não é só pra ajudar, é um bom combo, é um bom negócio. Paguei pra ele fazer essa propaganda aí, falei pra ele que ia deixar 10 ondas iradas pra ele hoje, como super tubo, isso tá irado pra ele ser um investimento, tô vendo aqui, ó, troquei até a wax da minha pranchinha, velho aqui, vou colocar uma nova, não vou colocar a vorda, que se tu quer a vorda, isso aqui é uma paracinda ideal pra bodyboard, né, que ela não vai funcionar na minha pranha, que é especial só pra bodyboard, vou usar o tipo, vai ser irada também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Are we missing now? Are we missing now? It's just a matter of time Before we tumble across the borderline We can go forward and we keep in mind Are we missing now? Are we missing now? Get in, guys! It's over here! The water is like full, there's no super tubos that are good at all I'm really enjoying it! Rodrigo, guys, is there in the middle of the crowd I'm almost alone, but I'm separated from the crowd And I'm really enjoying it! Are we missing now? It's just a matter of time Before we tumble across the borderline We can't go forward and we keep in mind Are we missing now? Are we missing now? Hold onto something Before we make a dream Hold onto me 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 Just close your eyes Tchau. A hora do rango. Vemos aqui para o Pudatuí. E o bichão pegou um tubo na minha frente. Pegou um tubo na frente da Bela Souza. Não saí, mas a próxima sufada eu vou sair. Faz assim, abre aqui. Já travou. A gente vem aqui, bota aqui. Travou. E agora a gente vai fazer o quê? Espera aí. Tem o quê? Um creme de legumes. Ah, meu. E aí, vocês estão achando que a gente vai comer esse creme de legumes aqui gelado? Não. Aí vem o quê? Uma bomba. Fugãozinho, pimpumpam. Pois toma. Aí vem aqui, ó. Pega aqui a panelinha. Tem que ter cuidado aqui que aqui é parar de ver, que é tudo atolado mesmo. Tirou aqui. Tem essa panelinha aqui para a gente esquentar. Que ela faz aqui um esquema assim, ó. Essa é a nossa panelinha aqui da comida. Que é o pano que é para limpar tudo. Por uma sopa? Uma faca? É o que a gente tem para hoje. Ah, tá bom. Aí, como eu não estava esperando a visita aqui, a gente bota uma agulha, né? Olha aquele volume. Render mais o Masterchef Van 2021. Pronto, resolveu. Que ela ilusão de que tem mais? Isso aqui é indispensável. Multiuso. Multiuso. Sempre tem uma paradinha para... Aqui já está nova. Ficou não precisar água. Já bota aqui e vai. Abrimos o fogo. Ficou não. Mexidinha. Aí agora tem a parte da chefa, né? Aqui. Aquele velho bom pimenta. Que eu sou o psycho da pimenta. Verdade. Isso aí durou uma semana na mão dela. Pimentinha. Salzinho. Esse sopro vem tudo sem sal. Nos sigam para mais tutoriais. Olha, galera. E vocês aí que não são inscritos, eu vou fazer uma viagem doideira com a van. Se vocês quiserem saber mais das coisas da van, tem um vídeo aqui que está aqui no link aqui em cima. Ou então está aqui embaixo na descrição. E eu vou estar contando aí as coisas da van, como é que funciona e tudo. Um mini tour pela van. Mas logo mais vai ter um super tour. E para vocês acompanharem tudo isso, tem que se inscrever no canal, né? Com certeza. Se inscreve no canal, dá o like, vai na loja. Já sabe. Eles já sabem. Eles já sabem o percurso a ser traçado. Bota aqui. Sofinha, pão pão. Boots, na cumbuquinha. Na cumbuca de coco. Coisa boa. Na cumbuca do coco. Está ótima. Segue o jogo. Então vem aqui, olha. Ligou a bomba de água. Agora esquema com lava a louça, né? Sendo que é uma brincadeira. Porque ela vai mágica e vai estar tudo limpo. Aí tem aqui os esqueminhas tudo da limpeza. Um pouquinho de detergente. Tem que economizar água. Primeiro tu lava tudo. Depois tu vem só enxaguando tudo. Pouquinha. E olha, uma dica aí que eu já estou aprendendo. Eu estou ficando profissional aqui da vida na mão. É sempre bom tirar o excesso. Imagina, eu passei um pano aqui e tirei o excesso aqui da comida, né? Para não depois cair para o... E ficar tipo no lavatório. Na reserva de água suja. Ficar todo sujo. Importante. Dica de ouro. Dica de ouro, hein? Poxa. Super fácil quando tu vai limpar, né? Depois é só passar a esponha. Agora tu vai aqui. Bota aqui para secar a louça. A água tu vai aproveitando aqui de uma coisa e vai botando na outra. Tem que ser agilizada aqui, ó. Já bota aqui para o outro paradinho, um pão pão. Minha mãe deve estar me achando linda agora. Já está a pera para secar. Está com sabãozinho, ó. Esquece. Só passa um paninho aqui e já está. Não precisa. O reservatório de água, Bel, demora quantos dias, assim, em média? Para ficar funcional. O reservatório de água com a pessoa normal demora uns 3 dias. E contigo? Comigo uns 10. Dona de casa feliz. Aí, galera e malta. Vim só me despedir de vocês. Vai ser alto final de tarde. Mas eu deixei esse final de tarde aí que vai estar melhor o mar. Vai estar mais tubos. Para gravar um sem cortes. Porque eu sei que a galera está amarrando os sem cortes aqui. Então, eu deixei a melhor hora aí para gravar os sem cortes. E vou deixar aqui no finalzinho do vídeo aqui uns momentos aí dos sem cortes que já está aqui no ar aqui no canal. Então, se você quiser assistir os sem cortes inteiro, vai estar aqui em algum lugar aqui desse vídeo aqui o link. Vou falar que estamos juntos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Vão ter altas aventuras aí com tatuí, pegar onda. Eu mesmo quero fazer uma trip aí grandona aí pelo Mediterrâneo. Vai ficar alguns meses viajando com a van. Então, quem é inscrito vai estar aí se ligando de tudo. Então, se você quiser se inscrever, eu vou ficar amarradona aqui para contar as histórias aqui para vocês. Falar que estamos juntos. E até a próxima. Logo mais tem vídeo novo aqui no canal. Yuh! E aí, autobuco! E aí, autobuco! E aí, até a próxima.